Fala galera, seja bem-vindos. Hoje vamos conhecer as duas versões de Doom lançadas para os consoles de 16 bits da Sega e da Nintendo. É importante frisar que nenhum dos consoles conseguiria rodar Doom sem aditivos. Ambas as versões, cada uma ao seu jeito, roda com o uso de chips especiais. A versão do Mega Drive usando um acessório 32X. E a versão do Super Nintendo usando um chip Super FX. Ambas as conversões ficaram muito boas. Mas é evidente que há diferenças entre elas. Ambas as versões rodam com um corte de tela, digamos assim. E a do Mega Drive usando um acessório 32X. Ela usa uma espécie de moldura em volta da tela dentro do jogo. Já a versão do Super Nintendo usa uma espécie de moldura preta em volta da tela na parte externa do jogo. A proporção de tela de ambos é bem similar. Um detalhe interessante é que a versão do Super Nintendo não apresenta textura nem no chão e nem no teto. Apenas nas paredes. A nota do 32X apresenta essas texturas tanto no teto quanto no chão. A versão do Super Nintendo usa o Super Nintendo e o Super Nintendo usa uma espécie de moldura preta até o queira. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.